Boa tarde, olha o vento. Gente, olha o que aconteceu. Quebrou. E olha o que estava aí. O que ia acontecer? Olha, o filhinho dela. Olha, saindo os cachinhos. Se eu pudesse deixar assim, eu deixaria. Ai, como dói. Mas isso faz parte da natureza. A ventania, o vento. O vento, ela vem, ela abençoa, ela amaldiçoa. É assim. E o que a gente faz? Só louvar o senhor, né? O rapazinho não veio a limpar, mas ele vai limpar tudo isso. Vai deixar no chão. Os tijolos, sabe, bem limpo mesmo. Está tudo seco, olha. E ele vai organizar tudo. Olha como está seco aqui. Olha, gente, olha que coisa fofa, mamãe. É o primeiro. Graviola exata quase o tamanho da minha mão. Essa coisa é fofa, mamãe. Está cheio de florzinha. E ele vai limpar tudo. Olha como tem mato, né? Vai limpar tudo. Isso aqui também está seco. Eu vou pedir para ele tirar essas folhas secas. Está precisando de água, ó. Ó, seco. Chega, está fechada as folhas. Mas o inverno está chegando. Está chegando. Ó, até as bananas da raquete, ó. Deve dar seca. E eu não aguei, né? Por que a senhora não aguei esses dias todinho? Porque faltou água, gente. Passamos três dias sem água. Tururu sem água. Três dias. Só que eu não sofro porque eu guardo três mil litros de água, né? E... Mas eu não posso aguar nas plantas direto. Porque senão chega a faltar para nós, né? Gente, eu... Eu disse que era folha, mas não é folha. Ela está florando. Agora, como é que flora no mês de dezembro? Florando, né? Isso é flor. Isso é flor. Glória a Deus. Parou de dar caju agora, não foi? Ainda caiu o último caju. Um dia desse. Aí, eu estou esperando. Eu pensei que ele vinha. Isso aqui era para estar tudo limpo. Mas tudo bem. Esperei seis meses. Espero mais um mês, né? Glória a Deus. Eu vou lá olhar a minha sopa. Preparar. Gente, calor. Muito calor. Muito calor. Estou indo ver, ó. Esse morreu. Mas o rapazinho acha que ele não morreu. Então, eu vou aguar até ele vier, né? Vamos ver se algo acontece, né? Ui, caiu. Aqui, ó. Ele vai limpar tudo isso. Gente, seco, seco. Aí, eu deixo encher o buraco. Aí, ele pode passar até... Até dois dias sem aguar. Sabe? Amanhã e depois de amanhã. Aí, é um dia assim. Dois dias, não. Ó, a morazinha, como a bichinha está triste, ó. Aqui dentro desse buraco, cheio de mato. Mas, coisa linda, mãe. Olha, que folha grande. Olha o tamanho da folha. Está linda. Vamos ver se ela vai dar com qualidade, né? Fruto dela. Pegar uma cerola, mas está quente. Eu estou com medo de crise de garganta. Vou fazer uma viagem. Eu não posso ir doente. O pé de gravião está lindo, né? Eu vou entrar, viu? Uma boa tarde para vocês. Olha o vento. Olha o sol. Oh, coisa mais linda. Vai doente. É...